Então Carlos, vamos fazer o Mãos à Obra de hoje? Bora! Sabes o que é que vai ser? Não sei, estou à espera que me digas. Então, olha, a única peça decorativa que vamos pôr aqui no quarto do Gualdino, uma vez que ele não consegue ver e não convém ter muitos objetos decorativos, vai ser uma coisa muito simbólica. Ok? Sim. Ele pratica remo. Sim. Portanto, eu pensei, não encontrei feito e achei que era uma coisa muito simples nós fazermos. Vamos fazer dois remos que ele vai poder tocar e sentir-se como objetos que lhe dizem alguma coisa e no fundo, para o quarto não ser só preto e branco, vamos ter aqui uns objetos feitos por nós que vão ser muito fáceis, com o teu jeito, e que vão servir de decoração ao quarto e o Gualdino de certo vai gostar muito. Olha, eu pessoalmente acho-me uma excelente ideia. Agora explica-me lá o que é que trouxeste para eu fazer os remos. Olha, eu trouxe estes cabos de vassoura de Le Roi Merlin, trouxe estas flacas de contraplacado e chega. Pronto, só com isto nós vamos fazer dois remos. Isto é cortar ao meio para colar o cabo e está feito, é? É mais ou menos isto. Mas tens de pular mais ou menos ao pormenor o que é que vai ser. Ah! O que é que nós vamos utilizar vai ser este. Com o cabo de vassoura vamos fazer o cabo do remo e com isto vamos fazer a pá. Muito bem. Com cinquenta centímetros e depois cortamos aqui os cantos para dar a forma ao remo. Do modo geral, isto de facto é um abricolagem muito simples de fazer. O que é que é que é preciso ter? Uma tico-tico, uma parafusadora e um parafuso. Basicamente é isso. E está feito. E as cotas da base do remo e pronto, e está feito. E está, e parafusar e pôr na parede. O que é que a gente vai fazer? Mãos à obra! Mãos à obra!